Mário Sérgio Cortella em Xanchere, um dos principais palestrantes do país, foi o nome escolhido pela JCI para marcar os 50 anos da Câmara Júnior do município. Pouco antes da palestra, Cortella atendeu a imprensa e falou sobre a conexão que criou com o público pela forma simples de se comunicar. A comunicação, durante muito tempo eu fiz rádio e faço, fiz televisão e faço, portanto a necessidade de conectar, ligar com as pessoas. O mundo digital facilitou um alcance que eu não tinha, eu estava antes recluso a um auditório, uma sala de aula, um grupo menor, de repente a sala de aula perdeu as paredes e aí ela ganhou essa condição. No entanto, a filosofia, que é a minha área, ela tem que enxergar mais as pessoas, não de um jeito banal, superficial, mas que conecte, interesse, emocione, e foi sim, pensado desse modo. O Amfiteatro da UNOESC ficou lotado para receber o público de Xanchere e região. Foi incrível, a gente lotou o evento em cinco dias de venda de ingressos, então a gente já esperava um público bem grande. Foi uma surpresa maravilhosa saber que as pessoas compraram a nossa ideia, compraram os nossos sonhos. A palestra foi incrível, né? Deu tudo certo. E agora também o dinheiro que foi arrecadado vai ser revertido também em projetos sociais para continuar o legado da JCI, né? Durante cerca de uma hora, Cortella abordou diversos temas, todos super atuais e que levam a uma reflexão mais profunda. Porque nós estamos num mundo de velocidade e mudança que corre o risco de ficarmos ultrapassados, isto é, de nós ficarmos fora do tempo, anacrônicos. E nesse sentido, quando o Xanchere, a partir da JCI, organiza uma reflexão é para que a gente atualize. A gente costuma atualizar aplicativo, atualiza versão em relação aos nossos mobiles, né? A tudo que é eletrônico é necessário fazê-lo também em relação à nossa capacidade e competência. Foi uma palestra em que o público aproveitou cada minuto e que, ao final, aplaudiu em pé. Graças! Eu achei uma palestra muito boa e excelente. Superou as expectativas, assim. Ah, simplesmente sensacional, né? O Marcelo de Cortella, segunda vez que eu participo da palestra dele e o incrível dele é que ele não repetiu nenhuma frase, praticamente, da outra palestra que eu fui. E, assim, é sensacional. E eu acho que esse momento foi ímpar. E parabéns à JCI por um momento tão importante para todos nós. E se você não pôde estar presente, não fique triste. O Cortella gravou esse recado especial. Olha, uma das coisas melhores é quando a gente se interessa e vai buscar aquilo que a gente não conhece. Uma das coisas mais gostosas é sempre lembrar da importância das pessoas buscarem nas plataformas que tem, dentro daquilo que está no livro, que está no virtual, que ela tem ali a possibilidade de alcance. Por isso, nós não nascemos prontos. Nesse sentido, formar-se de modo continuado é a coisa mais importante que tem no nosso dia a dia. Tchau, tchau.